A Petrobras elevou a previsão de investimentos para os próximos cinco anos. De acordo com o governo, 74 bilhões e 500 milhões de dólares serão destinados à estatal até 2022, uma alta de 0,5% em relação ao previsto no plano anterior. O plano de negócios e gestão, anunciado nesta quinta-feira, também prevê que a Petrobras vai continuar priorizando projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil. Em média, a Petrobras prevê investimentos de 15 bilhões de dólares por ano no próximo quinquênio. 81% dos recursos vão para a área de exploração e produção, o restante para refino e gás natural. O presidente Michel Temer destacou o empenho do governo em transformar a estatal em uma referência no Brasil e no mundo. Uma empresa que nós vemos reerguida, uma empresa que voltou a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Há dois anos, dois anos e meio atrás, a Petrobras era quase, se me permite a expressão livre, um palavrão, porque ficou muito desmoralizada e o Pedro conseguiu, patrocinado pelo Ministério de Minas e Energia, ao lado do Fernando, conseguiu reerguer a Petrobras para que eu pudesse dizer exatamente estas palavras. Por isso, nós cuidaremos para que a Petrobras permaneça como uma referência de profissionalismo e excelência no Brasil e no mundo. Pedro Parente, presidente da estatal, destacou a queda do endividamento da empresa. Quando nós chegamos na empresa, presidente, a empresa devia cinco vezes a sua geração de caixa operacional, 5,3 vezes, uma dívida muito elevada, quando saudável seria apenas uma vez e meia. Já trouxemos esses 5,3 vezes para um número equivalente a 3,2 vezes e queremos trazer até o final deste ano de 2018, próximo ano, não mais do que duas vezes e meia, é um esforço grande da área financeira. Para o ministro de Minas e Energia, o Brasil encerra o ano acumulando saldo positivo no campo energético. Como nós vimos, os leilões que nós realizamos ao longo de 2017, depois de alguns anos sem a realização de leilões, os bônus de assinatura recorde que foram pagos e esse talvez seja o menor dos ganhos para o país. O que vem fruto de toda essa produção, de todos esses investimentos, são mais de 500 mil empregos, são mais de 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, fazendo com que outros países, que até pouco tempo atrás lideravam a atração dos investimentos de óleo e gás, pudessem rever as suas estratégias mediante a todas as mudanças que foram feitas no país nesses últimos meses.